Toda a minha vida eu tive como trilha sonora o rock'n'roll. Sabe aquele sonho que você imagina que um dia vai acontecer na tua vida, mas é... Praticamente uma loteria na minha vida. É como ganhar uma mega-sena. Adquiri a minha Oroque, o lançamento da Renault. Olha, eu fico até arrepiada. Olha que me ligaram dizendo que eu tinha o direito ao convite. Eu já quase morri. Onde foi? Eu tinha entrado no concurso via Facebook. Eles ligaram pra mim e falaram assim, Renato, você foi o ganhador. Eu tenho 152 discos de vinil originais. Posso mostrar a camisa? Tive a honra e o privilégio de poder estar no show dos Stones aí, que cara, é simplesmente mágico, né? E quando me falaram que eu podia vir visitá-los no Camarim, poxa vida! Eu vou entrar no Camarim. Eu não estou acreditando até agora. É real. Eu acho. Você para aqui? Para. Azar do seu. Os melhores instantes da minha vida. Demais, né? Como é que foi lá dentro, né? Porque já que não pode tirar foto, não pode filmar. Mick Jagger e Charlie Watts lá. É verdade. Não é pouca coisa. É simplesmente emocionante. Um por um, Kate, Charles, todos eles complementaram. O Kate olhou pra mim. Very good, minha tatuagem. Ah, ele viu a tatuagem? Muito obrigado, Renan, por um sonho realizado. Acho que para todos nós, né? Sensacional. Agora vamos acompanhar o show aí. Valeu! E aí E aí Obrigado.